Olá, queridos amigos e irmãos! É um prazer imenso estar com vocês novamente. Hoje, vamos mergulhar juntos em um tema profundamente relevante e instigante. As profecias bíblicas e seus significados. Vamos explorar Mateus 24 e 25, versículo por versículo, e entender as palavras de Jesus sobre as nações, as guerras e os sinais dos tempos. Preparem-se para esta verdade bíblica, onde aprenderemos e cresceremos juntos na fé, o que os eventos atuais têm em comum com antigas profecias bíblicas. Vamos mergulhar na história por trás de um versículo fascinante. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Para entender essa profecia, precisamos explorar o que nação e reino significam. Nação refere-se aos povos, os gentios, e reino aos impérios. Quando uma nação se levanta contra outra, estamos falando de guerras civis. Já quando reinos se enfrentam, estamos no campo das guerras internacionais. Desde a ascensão do Senhor, testemunhamos ambos os tipos de conflitos. Imagine uma sequência de dominós caindo. A guerra é o primeiro dominó, seguido pela fome, e então pela morte. A história confirma essa sequência. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada pela falta de pão, exemplificando o impacto devastador da guerra na fome. Este ciclo é prefigurado pelo cavalo preto do terceiro selo em Apocalipse 6, 5, 6. Mas a profecia não para aí. O Senhor também mencionou terremotos em vários lugares, que aumentariam em frequência ao longo do tempo, culminando no fim desta era. Parece que, a cada ano, os terremotos se tornam mais frequentes e intensos, quase como se a terra estivesse nos enviando um sinal. No versículo 8, o Senhor disse... Todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Aqui, Israel é retratada como uma mulher em trabalho de parto. Os judeus, eleitos de Deus, sofrerão como uma mulher dando à luz, mas, eventualmente, trarão ao mundo um remanescente que participará do reino messiânico. Então, a nação de Israel se regozijará. O Senhor deu uma resposta abrangente sobre os eventos finais, abordando três grupos, os judeus, a igreja e os gentios. Ele começou com os judeus, depois falou da igreja e, finalmente, dos gentios. Seus discípulos, que ouviam atentamente, representavam tanto os judeus quanto a igreja. Isso torna a profecia relevante para diferentes grupos de pessoas, conectando o passado ao presente e ao futuro. Será que estamos vendo os sinais do princípio das dores de parto? E como isso impacta a nossa vida hoje? Como devemos interpretar as palavras de Jesus sobre os judeus e os cristãos na Bíblia? Vamos explorar um texto importante que nos alerta sobre a necessidade de não aplicar aos cristãos os versículos que tratam dos judeus. A palavra do Senhor sobre os judeus é clara e não exige interpretação. Por exemplo, quando Jesus menciona o inverno, ele se refere ao inverno literalmente. E quando fala sobre o sábado, ele está falando sobre o verdadeiro sábado. Já a parte relativa à igreja exige uma grande dose de interpretação, pois o Senhor fala em parábolas. Em Mateus 13, vemos que a igreja é um mistério. Para preservar esse mistério, Jesus não podia falar com palavras claras, mas em parábolas que requerem interpretação. Por exemplo, o verão mencionado nessa parte não é um verão real, mas um símbolo do reino restaurado dos judeus. Da mesma forma, a figueira simboliza a nação de Israel e as virgens simbolizam os crentes. A terceira parte, que se refere aos gentios, é falada em palavras claras e não exige interpretação. A parte que se refere aos judeus está cheia de sofrimento, porque a nação de Israel é comparada a uma mulher dando à luz uma criança. Esse processo de dar à luz tem prosseguido por mais de dois mil anos. Que parto prolongado? De acordo com a Bíblia, esse parto demorado é uma forma de punir a mulher. Assim, a nação de Israel, a mulher dando à luz um filho, ainda está sofrendo. Todas as coisas mencionadas nos versículos 4 a 7 são o início das dores de parto, não os verdadeiros sofrimentos. A época do sofrimento será na grande tribulação mencionada no versículo 21. Os sofrimentos dos versículos 4 a 7 não são a grande tribulação, mas o princípio das dores de parto. Através dos séculos, o Senhor tem tratado os judeus de maneira soberana. Não obstante, os judeus têm passado por sofrimento após sofrimento. Mesmo hoje, a nação de Israel está sofrendo. Muitos países árabes se opõem a ela. Embora a nação de Israel esteja no processo de dar à luz por um período tão longo, a criança ainda não nasceu. Essa criança será os remanescentes de Israel que serão salvos e restaurados. A nação de Israel hoje não atingiu a intenção de Deus. Alguns de nós visitaram Israel este ano e vimos pecado, imoralidade e superstição. A Bíblia profetizou que os judeus voltariam à terra santa em incredulidade, mas o Senhor cuidará deles. O versículo 9 diz O sereis aqui se refere aos discípulos judeus, que eram os profetas e homens sábios enviados aos judeus. Os primeiros mártires foram todos judeus. Eles foram mortos não pela nação judaica, mas pelas nações. Aonde quer que fossem, eram perseguidos. O versículo 10 diz Nesse tempo, muitos tropeçarão e entregarão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Isso se refere aos judeus crentes. Entre os crentes judeus, muitos se escandalizarão e se trairão mutuamente, mostrando uma luta interna e ódio entre eles. Essa é a degradação dos crentes judeus. O versículo 11 diz E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isso começou a acontecer após a ascensão de Cristo e continuará até o fim desta era. O versículo 12 diz E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não devemos aplicar esse versículo diretamente aos membros da igreja. Embora possamos usá-lo emprestado para a igreja, a aplicação direta deve ser para os crentes judeus que se esfriaram no amor. Embora o amor de muitos venha a esfriar, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque os crentes judeus sofrerão perseguição. Eles são chamados a perseverar até o fim para serem salvos. Eles precisam exercitar sua perseverança no Senhor e não desistir da fé. Ser salvo aqui indica ser salvo para a manifestação do reino. Suponha que, por causa da perseguição e ódio, alguns crentes judeus sejam derrotados. Esses que forem derrotados não participarão da manifestação do reino dos céus. Portanto, nesse versículo, ser salvo não é receber vida eterna. É ser salvo da perseguição e ser salvo para a manifestação do reino. O versículo 14 diz, O evangelho do reino, incluindo o evangelho da graça, não somente introduz as pessoas na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. A ênfase do evangelho da graça está no perdão dos pecados, na redenção de Deus e na vida eterna, enquanto a ênfase do evangelho do reino está no governo celestial de Deus e na autoridade do Senhor. Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações antes do fim desta era. O evangelho do reino é um testemunho para todas as nações, os gentios. Esse testemunho deve se espalhar por todo o mundo antes do fim desta era, a época da grande tribulação. Do versículo 4 ao 14, vemos a verdadeira história concernente aos judeus desde a ascensão de Cristo até o fim desta era, os três anos e meio da grande tribulação. Antes da grande tribulação chegar, todas as coisas nesses versículos acontecerão. O último item será a pregação do evangelho do reino. Creio que as igrejas na restauração do Senhor terão o encargo de levar esse evangelho a toda a terra habitada. O evangelho da graça tem sido pregado em todos os continentes, mas não o evangelho do reino. O evangelho da graça é o mais baixo, mas o evangelho do reino é o mais elevado. Esse evangelho superior será levado a todos os continentes. Isso, o mais forte sinal da consumação do século, acontecerá antes da grande tribulação. Assim, o mais importante sinal da consumação do século é a pregação do evangelho do reino a toda a terra habitada. Chegamos ao fim desta palavra sobre os sinais e o retorno do nosso amado Senhor. Irmãos, até o próximo vídeo. Deixe um comentário, dê um like e nos envie suas perguntas sobre esses assuntos. Um abraço e até mais!